Ooooooo! Vai pra cima dela, Timon! Lá do charado! Vai pra cima dela, Timon! Lá do charado! Rodrigo Soto, dois gols na defesa firme. Olha o Iarley, vai pra cima da marcação do Cicinho. Grande ginga, bateu cruzado! E o Iarley do Caríntio! Ela desviou no Alex Silva! Aos 46 minutos, Iarley saiu do manto. Gingô bateu, Alex Silva desvia e ela vai pro fundo do gol! O saqueiro nenhum merece isso em um jogo como esse. Agora, é do jogo! Ha 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 ha... Aplausos